Produto comprado pelo Márcio de Anápolis, Goiás. Ele fechou o pedido número 1786 pelo site pedixcomercial.com.br pagando pelo Mercado Pago. E está levando o item 62005, Center Differential Deer Complete. É a caixa central de diferencial completa. Nova, original, montada, verificada, pronta para instalar. Perfeitamente funcional. É a caixa de câmbio do automodelo HSP Monster Truck, escala 1x8, nitro. Vou virar a peça aqui, para mostrar contra a luz, o outro lado dela. Aqui. Então, é uma caixa novinha. É só chegar em casa e instalar. Nós estamos mandando hoje pelo correio. Dia 4 de abril de 2016. Queremos deixar aqui um grande abraço, o pedixcomercial. E... Vou virar mais um pouquinho a peça. Para mostrar outra parte. Assim. Aí. Esse lado aqui. E até a próxima. E aí. E aí. Obrigado.